Boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai assistir, né? Mas estamos aqui. Então, bora lá? Pode ter a comida preferida. Não, eu não pus capa hoje. Até esqueci da capa. Mas depois a gente coloca. Bora lá, gente. Deixa eu ler meu salmo aqui. Colocar meu devocional em dia. Pera aí, gente. Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho. Tchau, tchau. Quando a gente lê, vamos fazer um devocional aqui agora? Eita. Eita. Bora, gente. Vamos estar lendo pra nós aqui. Iniciarmos a nossa live hoje, nosso assunto, nosso papo, né? Uma conversa saudável. A gente vai estar lendo aqui o salmo 67. São sete versículos e eu gostaria muito que você prestasse atenção. Então, quando você iniciar a live, preste atenção no salmo que a gente está lendo aqui, tá bom? Salmo 67, ele vai dizer assim. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. E em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus. Louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus nos abençoe. A abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmo 67. Então, gente, tô aqui suando, tampa aqui chinelinha, né? Mas Deus é fiel. Então... Nós estamos todos os dias, né? Todas as vezes que a gente abre uma live, a gente deixa aqui um salmo para medir.